A sétima e derradeira jornada deste ano, de estreia do Troféu Polaris RZR, teve lugar em Porto Alegre no ano em que se festejou a 30ª edição da mais importante competição nacional de todo o terreno. Organizada pelo Automóvel Clube de Portugal, a Baja Porto Alegre 500 teve em Pedro Mendes um merecido vencedor. O piloto de Évora, que fora 3º no prólogo, terminou a 1ª etapa apenas na 30ª posição da classificação geral. No dia seguinte foi o mais rápido nos 346 km de centro seletivo, tendo sido forçado a ultrapassar quase todos os concorrentes que partiram à sua frente, incluindo Stefan Peter Ancel, um resultado que lhe permitiu confirmar a 2ª posição no Troféu Polaris RZR. Está muito duro, tivemos alguns problemas, tive um furo, deve ter o diferencial da frente de partida, mas é igual para todos. No 2º lugar desta jornada alentejana, colocou Paulo Delgado o seu Polaris RZR Turbo, piloto que triunfou à geral entre os veteranos. Foi excelente para acabar o campeonato, correu bem, a prova, o carro portou-se bem, vim a poupar um bocado a mecânica do carro, me dá certinho, e correu tudo mais ou menos como eu gostava que tivesse corrido, e correu bem. O derradeiro lugar de pódio foi para o também veterano Carlos Miranda, que com este resultado, ascendeu ao 3º lugar final desta 1ª edição do Troféu Polaris, por troca com o ex-campeão nacional, Rui Serpa. Hoje fui tentar gerir, correu bem, não tive azar de mim hoje, graças a Deus, conseguimos trazer o problema do carro, e cá estamos, cá estamos no fim, que é uma grande vitória para mim, eu quero agradecer toda a minha assistência, e à minha família, a toda a gente que me ajudou e patrocinadores que me ajudaram ainda assistindo. A dupla João Dias, João Filipe, que já anteriormente se sagrar a vencedora do Troféu Polaris, teve desta vez uma prova muito sofrida. Falhando a 1ª etapa, partiram na cauda de mais de 50 viaturas para o 2º dia de prova, e mesmo assim foram os 3º mais rápidos na derradeira etapa. Conseguimos chegar ao final de um Porto Alegre muito duro, arrancámos com o objetivo de tentar ultrapassar mais carros do que o ano passado, quando passar também nos correu mal o 1º dia, e batemos o recorde, passámos 29 carros até à 1ª assistência, o nosso recorde era 8, portanto partimos com esse plano de bater esse recorde, e conseguimos o duro passado em grande, e estamos aqui no fim, acho que é uma das melhores sensações. À 4ª posição alcançada por Pedro Agostinho, correspondeu também a vitória e o título na classe de promoção. Acabou a nebleza, difícil, ainda tive um pequeno calce, também, a meio da prova, mas deu, deu para controlar, um ritmozinho constante, e pronto. Um título que veio juntar ao de veteranos, conquistado por Carlos Miranda, senhoras, alcançado por Rita Oliveira, e ao absoluto e de navegadores, da dupla João Dias e João Filipe, o que permitiu aos pilotos do Troféu Polaris conquistarem todos os títulos em jogo na temporada de 2016. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL